A seguir, Encontro com o Esporte. Oferecimento Troller Contabilidade. Olá amigos e amigas do Encontro com o Esporte. Hoje, sexta-feira, estamos na presença do Everton Giovanella, diretor de futebol do Clube Esportivo Lajadense, e o Luiz Fernando, que assumiu esta semana o cargo de gerente de futebol lá do Alve Azul, em função da dispensa do Wagner Luz. Tudo bem, Everton? Tudo bem, tudo bem. Olá aos nossos ouvintes e telespectadores também. A gente está aí de novo, voltando de uma viagem e estamos aí para contar as novidades. Isso, e o Luiz Fernando, prazer estar contigo aqui, Luiz Fernando. Primeira vez que está aqui no programa, tudo certo? Tudo certo, o prazer é todo meu. Uma lua especial é o torcedor do Lajadense, que vem incentivando. E é um prazer enorme estar com vocês aqui. Bom, antes de nós conversarmos sobre as questões lá do Alve Azul, vou falar um pouquinho sobre alguns assuntos do esporte que vão estar em evidência neste final de semana, ligados às equipes aqui do Lajado. Com relação ao Bola Mar, a equipe do veterano Roque Tratores, CBM, Ciro Automóveis, Engetec, onde jogam lá o Itamar Gonzatti e o Renato Teixeira, o Carão, aliás, os dois goleadores dessa categoria lá nas areias de Tramandaí, eles vão jogar agora a última partida dessa fase classificatória de sangue frio lá. O pessoal já meteu duas goleadas, 6x1 e 7x1 lá nos adversários, e agora vão jogar contra o Ake Toque, lá de igrejinha, e certamente vão conquistar um bom resultado, porque essa equipe não vem fazendo uma boa apresentação lá nas areias de Tramandaí. O Círio, em conversa informal durante o início da semana, me falou que vai com força total para esse jogo, para tentar conquistar já o direito de estar lá nas finais pela melhor campanha. Com 8 pontos, acredito que não vai ter dificuldades para isso. Já a equipe sênior, a equipe sênior, ela está passando por uma dificuldade muito grande, pessoal. Nós perdemos os dois jogos lá, e agora nós vamos ter que ganhar de qualquer maneira lá da equipe de Venanço Aires, um clássico, onde o Everton Giovanella, que está aqui conosco, que participou na temporada passada lá, é um campeonato difícil lá, né, Everton, cansa bastante dentro daquelas quadras em função do sol escaldante lá, e qual é a tua opinião? Eu acho, Everton, que está faltando na equipe a tua presença e do Vandeco, que atuaram lá na temporada passada e agora não estão presentes em função da idade, né, Everton? É, não temo idade, né? Eu sou muito novo. Isso é bom dizer, né? É. Não, mas eu acho que mais que a minha presença, porque foi um ano que eu joguei aí, precisava de um pouco mais de adaptação, mas principalmente o Vandeco, né? O Vandeco é um... fez um trabalho excelente aí no ano passado que eu participei, e eu acho que o Vandeco, sim, faz bastante falta, porque estava muito acostumado a jogar areia, tem um caráter ganhador, e com certeza o pessoal está sentindo a falta dele. A dele e de outros, né? O Paulão também não foi, acho que tem mais gente aí pela idade, não pôde participar esse ano. Mas a gente espera que eles consigam agora, né? Já que classificam seis aí, a gente espera que, com uma vitória aí agora, contra o pessoal de Venâncio lá, que é uma equipe forte também, né? Muito forte. Mas perderam, acho que perderam também alguns atletas, acho que correram atrás aí, fizeram um bom time, né? A gente espera que eles consigam aí se meter ainda na classificação. É, porque está todo torcedor aqui, está nessa expectativa, até porque o Bola Mar já tem uma tradição aqui na nossa cidade, né? E a gente já conquistou vários títulos, e o Black, né, certamente deve ter orientado bem lá os seus comandados, e vão fazer uma bela apresentação diante lá de Venâncio Aires. E já tomei uma corneta essa semana do Vianney Rames, que é lá de Venâncio, né? E Zé, que no final de semana eu vou lá ver o jogo, para assistir mais uma vitória de Venâncio. Eu digo, não mesmo, meu amigo, nesse final de semana vai dar nós. Bom, com relação a Asli Vata, e falando também no Vianney Rames, que foi uma surpresa para todos na eleição da Asli Vata, o Vianney Rames que até momentos antes de iniciar a eleição não era candidato à reeleição. Nós tínhamos como candidato o Jaime Nol, que é presidente da Liga Lajadense de Futebol Amador, a Lilafa, e o Elimar Rex, lá de Teutônia, que já foi presidente da Asli Vata, e era também um candidato. Porém, momentos antes de iniciar a Assembleia, onde ela foi conduzida pelo árbitro FIFA, Leandro Voadem, momentos antes, o Elimar Rex desistiu de competir, e o Vianney colocou para as pessoas que era candidato. No final, 11 ligas da região teriam direito a voto. Com a não presença lá da Liga de Nova Bresta, então, 10 votaram. 6 votos para o Vianney Rames e 4 votos para o Jaime Nol. Só que, no final, o Jaime Nol não aceitou o resultado. Disse que vai entrar na justiça em função da inclusão da Liga Amadora de Teutônia. Vamos ter desdobramentos no futuro, e isso, sinceramente, o pessoal ligado ao Esporte Amador deve estar todo mundo infeliz com essa situação. Eu, de minha parte, acredito que deveria existir, lá dentro do Esporte Amador, eleição. Então, tem candidatos, os vencedores devem receber aplausos, os derrotados, em caminhar para uma próxima eleição e tentar novamente. Mas, é um direito que o Jaime Nol tem, e vamos aguardar, então, os desdobramentos. Com relação ao Clube Tiricaça, o Clube Tiricaça emitiu uma nota aí para a imprensa, dando conta que já estão abertas as inscrições para o Campeonato de Mini Futebol de 2011. E as equipes que não vão participar nesta temporada lá do Sertame, têm que oficializar junto o Departamento de Esportes. Já o 7 de setembro, a bola vem rolando lá pelo Campeonato de Big Soccer, onde que todas as terças e quintas-feiras é muito movimentado lá, com a inclusão de bastante gente apreciando lá os jogos lá que vem acontecendo. Onde que... Eu acredito, assim, que o campeonato ali, ele vai ser uma boa maneira dos atletas também, quando chegar o Campeonato de Mutebol, eles já estarem, assim, na ponta dos cascos. Com relação ao Leandro Voadem, que eu comentei o nome dele há pouco, O Leandro Voadem fez um teste, estava com um problema de lesão, que o afastou lá de apitar jogos do Campeonato Gaúcho, e ele tinha uma expectativa grande nesse teste que ele realizou ontem, e novamente sentiu a lesão. Então, o Leandro Voadem, que seria um dos nomes que estariam no sorteio para apitar o Grenal, está fora. Não vai mais participar desse sorteio. E falando em Grenal, o Grenal agora no domingo, que acontece lá em Ribeira, onde que a imprensa está colocando que o Renato Gaúcho não está querendo ir lá treinar o Grêmio lá em Ribeira. O que que tu acha disso, Everton? Eu acho que ele vai ter que ir. A não ser que ele assumiu como presidente da federação, alguma coisa. Eu acredito assim que ele é um funcionário do clube, né? Eu acho que... E o clube tem que acatar as decisões da federação, e isso era um... Eu imagino que isso não é uma coisa que a federação decidiu agora. Isso com certeza já tinha sido avisado há muito tempo. Mas o Renato tem um fio estilo, né? Ele é carismático por causa disso, né? Pelas polêmicas que ele às vezes costuma levantar, né? E é mais uma aí para tirar um pouco o foco talvez da... Do campeonato Gaúcho e também na pré-libertadores, né? Que cá para nós, telespectador, o Grêmio, né? Ele está, assim, carente de fazer umas boas atuações agora nessa temporada. Dentro do campeonato Gaúcho ainda não teve uma apresentação convincente. Lá diante do Liverpool, em Montevidéu, ele esteve duas vezes na frente do placar e cedeu um empate, onde que os gols do Grêmio foram, assim, uns frangaços lá do goleiro, lá do Liverpool. Eu acho que seria um bom momento do Renato estar junto lá com o grupo, né? E fortalecer a união lá do pessoal. Já que perdeu o Jonas, que é um atleta importante. Mas existe comentários, né? Que está chegando o Everton, o Teuchará está chegando aí para... como reforço no Grêmio. E também o Rodolfo. O Everton, que é um volante, né? Já no Inter, o Inter está para... agora, no final de semana, no máximo segunda-feira, está para apresentar o Cavenhague, né? Que é um atacante. E mais o Bolat, um volante, os dois argentinos. É o Inter que se prepara, né? Para essa temporada, assim, porque no ano passado não fez feio, mas deixou muito a desejar para o torcedor do Colorado. E eu gostaria de, aqui, fazer um adendo, antes de nós entrarmos, né? Com relação ao Clube Esportivo Lajadense, eu gostaria de parabenizar lá o Clube 7 de Setembro, na Pessoas do Vinícius Leibling, que é o coordenador lá do Paddle. Tivemos lá, essa semana, na quarta-feira, lá, um grande encontro. O Encontro das Estrelas do Paddle, onde que o Everton, o Nilson Giovanella, também participam lá do Paddle, lá, né, Everton? Tivemos um encontro, assim, com grandes nomes do Paddle aqui do Brasil e também do exterior. E apostamos nessa modalidade aqui em Lajado e ela tem dado retorno, assim, muito bom, com a inclusão de muitos adeptos aqui no município. Parabéns, viu, Vinícius? Eu acredito, né, que foi uma grande jogada aí do Clube 7 de Setembro. Bom, em instantes nós voltamos, né, com mais informações e também sobre a viagem do Everton Giovanella à Europa, bem como também o trabalho do Luiz Fernando, que começa agora, né, uma nova jornada aí como gerente de futebol do Clube Esportivo Lajadense. Até mais! Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 quilos. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Complete sua felicidade com as piscinas FiberSul e viva momentos de lazer. Aquatelha, piscinas e telhas. Ligue Aquatelha, 3714-3121 ou 9918-1128. Você que já recebeu o seu seguro DPVAT ou sofreu acidente de qualquer natureza nos últimos 25 anos e ficou com alguma limitação de movimentos ou força? Procure-nos. Você poderá ter direito a uma nova indenização. A GEAR de preparação de documentos é uma empresa especializada em indenizações para recebimento de seguro DPVAT. Não cobramos para encaminhar o seguro DPVAT administrativo e oferecemos todo o amparo judicial para a busca de todos os seus direitos. GEAR de assessoria. Rua Francisco Oscar Carnal, 240, no centro de Lajeado. Fruteiras de Gásperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Em Lajeado, no centro, fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em Estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gásperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva, você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva.